Bom dia, meu nome é Luiz Camargo, sou procurador, membro do Ministério Público do Trabalho e tenho tido uma atuação mais cotidiana nesses últimos anos na área do combate ao chamado trabalho escravo e agora como o ministro ressaltou aqui no começo da manifestação acabo de deixar a coordenadoria nacional, eu vinha coordenando essa coordenadoria nacional e coordenei efetivamente nos últimos quatro anos, mas pelo menos nos últimos sete anos eu venho atuando, representando o Ministério Público do Trabalho nessa área. E isso me trouxe uma experiência muito significativa, uma experiência muito interessante. Agora, como o convite do ministro Lélio e da Enamate foi para apresentar as normas da OIT, eu quero começar, e me coube aqui nessa divisão democrática que nós fizemos, esses três princípios, ou seja, a abolição do trabalho forçado, de todas as formas de discriminação no emprego e na profissão e a liberdade sindical. Eu vou, claro, até por força do hábito, tratar um pouco mais sobre o trabalho forçado. E o filme que nós vamos exibir depois, acho que a gente exibe o filme logo depois do intervalo, não é isso? É um filme curto, são 17 minutos, também uma produção sobre o combate ao trabalho forçado no Brasil. Mas o que é importante estabelecer é que nessas duas convenções, e que compõem a parte definida pela OIT como mais importantes, que são os princípios, os direitos fundamentais da OIT, nós temos duas convenções que tratam do trabalho forçado, a Convenção 29 e a Convenção 105. Já de imediato, eu quero deixar aqui uma informação que eu classifico como bastante interessante. É a terminologia. Nós já usamos aqui, o ministro Lélio usou várias vezes, eu vou usar várias vezes, nós usamos isso cotidianamente, A imprensa adora, mas a expressão trabalho escravo é uma expressão tecnicamente incorreta. Não há como fugir dela. Estou aqui fazendo meia-culpa, porque nós vamos ficar falando trabalho escravo, trabalho escravo, trabalho escravo, mas essa expressão é tecnicamente incorreta. Quando se fala no trabalho escravo, e esse é um problema também, é que a imagem que nos vem à mente é a do trabalho escravo do período imperial. Do negro acorrentado, do negro no pelourinho, daquela situação em que o trabalhador era um bem, não era gente, era um bem, pertencia a alguém, a riqueza das pessoas era medida pelo número de escravos, o sistema eleitoral privilegiava, ou seja, eram eleitores aqueles que tinham um determinado número de escravos, e essa situação nós não vamos mais encontrar. mas não tenho dúvida em relação à exploração do trabalhador nessas condições, hoje a realidade é tão cruel em algumas situações, é até mais cruel do que aquela vivida no período imperial. Não tenho dúvida disso. Nós não vamos encontrar negros acorrentados, mas nós vamos encontrar negros, brancos, índios, de todo tipo de pessoa que está submetida a uma exploração extremamente violenta. Então, essa é uma, já de início, uma dificuldade dessa questão da terminologia. Correto seria a utilização da expressão trabalho forçado, como, aliás, a OIT usa essa expressão. E depois a gente vai observar, eu vou mostrar aqui uma lâmina com o caput do artigo 149 do Código Penal, e nós vamos ver qual é a tipificação do direito positivo brasileiro. Também não se pode falar em trabalho escravo, até porque ainda está em vigor o decreto imperial da princesa Isabel que aboliu a escravidão no Brasil. Enfim, a Convenção 29, a Convenção 29 traz, eu identifiquei esse artigo 2º como o mais interessante, como o mais importante, e até para que a gente possa fazer aqui um contraponto em relação à legislação brasileira, que hoje traz uma norma um tanto quanto diferente da OIT. A norma brasileira ampliou o conceito do trabalho forçado. Você vai observar que o trabalho forçado vai designar aquele serviço para o qual alguém acabou envolvido, no qual alguém acabou envolvido, mas que ele não foi praticar aquele serviço de maneira voluntária. E aqui já é preciso estabelecer um parêntese. os próprios técnicos da OIT, esse corpo técnico que o ministro Lélio se referiu agora há pouco em discussões inúmeras conosco, observaram que essa situação no Brasil precisa ser observada de uma forma diferente. Às vezes, o trabalhador brasileiro se oferece de forma espontânea e vai se submeter a um regime de absoluta exploração. Então, para nós, o norte é a norma do artigo segundo da Convenção 29 da OIT. Não tenho dúvida disso, mas é preciso observar a especificidade. Eu quero aqui fazer um parêntese e aqui vou aproveitar a aula do ministro Lélio aqui de manhã, uma coisa que eu aprendi com ele. Esse caráter tripartite da OIT é uma coisa muito importante. Primeiro, é democrático. Segundo, traz uma intervenção enorme da sociedade civil, como já foi dito aqui hoje. mas o terceiro ponto e que eu acredito que merece uma observação da nossa parte é que a norma da OIT, quando é editada a convenção ou a recomendação, mas principalmente a convenção, quando é aprovada na Conferência Internacional do Trabalho, é fruto de uma posição que representa a vontade, a necessidade, o ideal de trabalhadores, de empregadores e de governo. então você não tem uma norma que impõe um ponto de vista de uma dessas categorias em especial. Não. Enquanto não se chega a um consenso, há uma norma que traga uma linha média entre os interesses, as idiosincrasias, as necessidades, as vontades de governo trabalhador e empresário, não se tem a norma. Estou mentindo, ministro? Bom que o ministro está aqui, que é do comitê de peritos, ele não vai me deixar mentir sozinho. Mas, enfim, então isso para mim é fundamental. Porque se você tem a norma que representa um consenso de trabalhadores, empregadores e governo, ora, é um mínimo que obrigatoriamente precisa ser respeitado. Não há imposição. Então, esse é um patamar do qual nós vamos obrigatoriamente partir. Nesse patamar, ofensa a esse patamar, nós não podemos admitir. E podemos, sim, exigir que ele seja respeitado no nosso cotidiano e principalmente das senhoras e dos senhores que são juízes. Eu fico aqui numa situação bem tranquila, porque só juiz é que tem competência, não é isso? Procurador não tem competência. Procurador tem somente atribuição. Então, as senhoras e os senhores que têm competência observem observem a necessidade de fazer respeitar esses dispositivos de norma internacional. Então, aqui, na sequência, nós vamos ver a convenção número 105 e depois eu vou trabalhar o contraste com o Código Penal brasileiro para a gente ver e aí sim a gente avança um pouquinho mais nessa diferenciação. A convenção 105 é uma complementação da convenção 29 e vai trazer o compromisso de suprimir o trabalho forçado e de não recorrer ao mesmo. Agora, vale aqui uma ressalva. Vejam, não há possibilidade de utilizar o trabalho forçado como medida de coerção, de educação política, como sanção, como castigo, crevista, muito bem, fez greve, então, espera aí, eu tenho um castigo para você. Não é possível esse tipo de situação. OIT ressalva, ou melhor, expressa essa proibição. Então, o que nós vamos encontrar? Logo no artigo 1º, punição como participação por participação em greve, medida de discriminação. Então, há um compromisso diante do texto, da norma contida nas convenções 29 e 105, de que os países vão trabalhar para que essas situações sejam efetivamente eliminadas. E, o ministro colocou aqui também, são as convenções mais ratificadas. qual é a contrapartida, pelo menos as mais interessantes, importantes, das convenções, da norma internacional no direito brasileiro. Nós vamos encontrar no Código Penal, em especial, o artigo 149 do Código Penal brasileiro, que trata do crime de redução à condição análoga de escravo. Vejam como é importante a gente saber, ter a certeza da terminologia, ou da utilização correta da terminologia. O artigo 149 fala redução à condição análoga de escravo. Por quê? Porque escravo não pode ter mesmo. A escravidão foi abolida. O decreto imperial permanece em vigor. Então, não poderia o Código Penal brasileiro falar em trabalho escravo. Então, vai falar em situação análoga de escravo. Que situação análoga de escravo é essa? É isso que a gente vai discutir logo na sequência. Mas, esses três dispositivos do Código Penal brasileiro é o que vem sendo utilizado de forma mais efetiva por procuradores, juízes, auditores fiscais do trabalho no combate a essa situação. O artigo 203 é o de frustração de direito assegurado por lei trabalhista. É a chamada norma penal em branco. Porque vai buscar a sua afirmação lá na legislação do trabalho e não no Código Penal. e o artigo 207. A meu sentir são os dispositivos mais importantes. Agora, em especial, a conjugação do artigo 149 com o artigo 207 são especialmente interessantes porque é difícil, mas muito difícil, encontrar uma situação de trabalhador mantido nessas condições em que você não tenha a conjugação do 149 com 207. Qual é o detalhe? O artigo 149 está no capítulo dos crimes contra a liberdade individual e o artigo 207 no capítulo dos crimes contra a organização do trabalho. e aí você vai trazer algumas dificuldades de enfrentamento dessas questões por conta de competência e outras questões, digamos assim, mais práticas, de ordem prática, mas que não são objeto aqui da nossa discussão. O objeto da nossa discussão, penso eu, aí saiu uma foto de um trabalhador, a gente eliminou o rosto dele, porque esse trabalhador foi humilhado no dia 1º de maio. Em homenagem ao dia do trabalho, ele tomou uma surra na frente de todos os outros. O que a gente tem aí? Texto do Código Penal Brasileiro, caput do artigo 149. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, o acento ali está errado, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringir por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida. Aparentemente, nós temos aí quatro tipos. E aqui a gente já vai observar de imediato um avanço, um avanço considerável em relação à norma do artigo 29 da OIT. No Brasil, a legislação, essa legislação é recente, essa legislação agora em dezembro vai completar, essa redação do artigo 149 agora em dezembro completa quatro anos, não é isso? 2003, se não me trai a memória. Dezembro de 2003, a lei que alterou o artigo 149 do Código Penal. Antes, era bem simples, dizia-se, crime, reduzir alguém à condição análoga de escravo, ponto, pena, reclusão de dois a oito anos, era só isso. O legislador ampliou, vale dizer, a título de informação, que o Congresso Nacional continua discutindo essa questão. Esse caput do artigo 149 ainda não está, ainda não está em sua, hoje, claro, é o que vale, mas penso que ainda não está em sua forma, não vou dizer definitiva, porque no Brasil, em termos de legislação, eu acho que não tem nada definitivo, mas há um projeto de lei em andamento, autoria do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, já aprovado no Senado, e agora está na Câmara dos Deputados, está na Comissão de Trabalho e Administração, relato ao deputado federal Vicentinho, PT de São Paulo, mas já sofreu uma série de alterações em relação ao texto que foi aprovado no Senado. Na hora que for aprovado na Câmara, volta para o Senado. Agora, só para falar mal aqui, para a gente não perder a... Para a gente não perder a verba nem o poder de indignação, dificilmente esse projeto de lei vai ser votado nessa legislatura, nós já estamos caminhando para o final de setembro, essa semana, o mês acaba, e não acredito que seja votado rapidamente. A nossa expectativa era que fosse votado no começo do ano, mas assumiu a presidência da comissão o deputado Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, e que é um ferrenho adversário daqueles que querem erradicar o trabalho escravo no Brasil. Então, não andou. não andou e não vai andar tão cedo. Mas, enfim, o que a gente tem aqui? A gente tem um avanço em relação à Convenção 29 e é isso que a gente precisa discutir. Eu peço até... Peço até um pouco de paciência, porque, como a gente tem uma... Você tem uma gama muito grande de informações em relação a esse tema, é difícil até restringir o que falar, e a gente acaba se perdendo e falando coisas que não são aqui do nosso trabalho nesse momento. Mas, enfim, nós teríamos aqui quatro situações e eu gosto de reduzir essas quatro situações a apenas duas, até para facilitar. A redação anterior não ajudava muito. Nós não temos condenações na esfera criminal por conta desse crime. isso é uma vergonha. Tem uma condenação. Uma condenação de um fazendeiro... Não, digo transitado e julgado. Sim, por conta... Nós aqui somos todos da área trabalhista, nós acreditamos que o crime não compensa, eu sempre acreditei nisso, acho realmente que o crime não compensa, mas nós temos uma dificuldade muito grande de enfrentamento desse crime na esfera penal. Acho que a falta de sensibilidade, mas há também uma dificuldade técnica porque a redação anterior não ajudava, era amplo demais. E agora a redação atrapalha. A primeira não ajudava e essa atrapalha. Quer ver como é que atrapalha? Olha lá. Submetendo a trabalhos forçados. O que são? Como é que nós vamos identificar esses trabalhos forçados? É fácil? Não é difícil? As normativas internacionais nos dão tranquilidade para entender o que é trabalho forçado. Aquela situação em que o trabalhador, que ele não se dirigiu voluntariamente, com a ressalva que em determinadas situações no Brasil o trabalhador vai voluntariamente, por quê? Porque não tem mais esperança, porque está na miséria, porque mora em municípios em que ele não tem outra alternativa se não atender ao apelo do gato, que é o aliciador de mão de obra. Então, o trabalhador vai voluntariamente, mas ele vai enganado. Essa é a questão que precisa ser ressalvada. É por isso que a gente não foge de ter como norte a Convenção 29 da OIT. Então, esse trabalhador sai do seu local de origem, do seu município, da sua cidade, vai para outra cidade, já está sendo explorado nessa movimentação. Já começa ali uma dívida, porque toda a despesa da viagem já é cobrada desse trabalhador. Se oferece um café, um refresco, porque vocês não vão imaginar que vão oferecer para esse trabalhador uma Coca-Cola ou um suco de laranja, uma água suja, um café, de repente um pão com manteiga, isso se oferecer vai ser cobrado. Às vezes, o gato deixa uma certa quantia com a família do trabalhador, às vezes deixa uma cesta básica, uma coisa assim, e isso já vai compor a dívida que esse trabalhador vai tentar pagar alguns para o resto da vida. Então, quando você encontra um trabalhador submetido a essas condições, especialmente a chamada servidão por dívida, não é a única forma, aqui você vai encontrar coação, você vai encontrar violência, você vai encontrar a chamada surra de facão, o assassinato, o banho de caminhonete, enfim, situações inúmeras em que o trabalhador acaba não tendo condições de se desligar daquele local onde ele está prestando serviço. Acho que isso é que precisa ser observado. O trabalhador pode sair? Uma vez, vou fazer um parêntese aqui, lá na terra da Paola e do Gustavo, nós retiramos um ônibus, nós retiramos cinco minutos, isso é um problema recorrente, mas a gente faz um intervalo, cinco minutos para o intervalo, não é? Ah, está bom. Esse é um problema recorrente, não tem jeito, esse negócio de falar é complicado. mas nós retiramos um ônibus cheio de trabalhadores indígenas de uma fazenda e saímos de madrugada e fomos para a superintendência da Polícia Federal em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e o delegado para levar os trabalhadores para que eles fossem ouvidos e nós tínhamos sempre, a gente tem sempre a esperança de conseguir uma tramitação, uma demanda na esfera criminal e uma condenação. E o delegado quis ouvir todos, então nós saímos de lá às seis horas da manhã, a noite inteira. E o delegado fazia assim, o delegado da Polícia Federal fazia a seguinte pergunta para o indígena, você podia sair? A pergunta, a meu sentir, era até cretina. Por quê? Porque essa fazenda, diferentemente da grande maioria das fazendas, essa fazenda estava localizada a seis quilômetros do asfalto. Então era fácil o trabalhador seguir a pé, chegar no asfalto, pedir a carona, passava ônibus e ir embora. Então ele podia sair. se você levar em consideração apenas a questão da localização geográfica, a questão física. Mas se você perguntasse para ele, você tinha absoluta condição de sair? Ele ia dizer que não. Por quê? Porque ele tinha uma dívida. Nessa fazenda não tinha cadeado na porteira, não tinha jagunço armado com doze, mas o trabalhador não podia deixar o local onde ele estava prestando o serviço. Às vezes a situação é ainda mais sutil, porque não tem cadeado, não tem jagunço, mas o camarada foi levado para lá de noite, deram cachaça para ele, estradas vicinais, 100, 150 quilômetros mata dentro. Como é que ele vai sair? Ele não sabe nem onde está. Pegaram o sujeito lá em Picos, no Piauí, em Barra do Cordas, no Maranhão, levaram para novo repartimento no sul do Pará. Eu duvido que tenha alguém aqui, exceto os paraenses, que indiquem no novo repartimento. E como é que esse trabalhador vai sair? Não sai, minha gente. Não tem como sair. Então a questão é sutil. E aí você vai identificar o trabalho forçado. Aí é fácil, né? Agora diz para mim o que é jornada exaustiva. juízes do trabalho. O que é jornada exaustiva? Bacana, né? Esse é um problema sério. O que é jornada exaustiva? Ah, sair deve ser hora extra. além de doze. Acima de dez. Vamos lá, quem mais? Quem dá mais? Das condições de trabalho. Então vejam a dificuldade. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, exceto eu, mas todos os senhores e as senhoras que estão aqui são altamente qualificados. gente de alto nível técnico, magistrados, gente que vai lidar com isso no dia a dia. Olha a dificuldade de você saber o que é jornada exaustiva. O legislador trouxe uma complicação para nós. Se você me perguntar, aí você diz aí com esse ar aí de arrogante, de que sabe tudo. Não sei. Agora, a meu sentir, a jornada exaustiva é vai ser observada de acordo com o serviço que está sendo prestado. tem cortador de cana morrendo no interior de São Paulo. Por que tem cortador de cana morrendo no interior de São Paulo? Porque está trabalhando em jornada exaustiva? É possível. Porque, alguns anos atrás, o campeão do corte cortava seis, oito toneladas por dia, o que já é um absurdo. Você imagina cortando seis toneladas de cana? Eu não imagino cortando uma cana para chupar cana, já acho muito. descascar a cana já é uma atividade penosa para mim. Imagina cortar seis a oito toneladas de cana por dia. Era o campeão do corte alguns anos atrás. Hoje, hoje, o trabalhador, para ganhar, no final do mês, 600, 700 reais, ele tem que cortar dez toneladas de cana por dia. Um dos últimos, agora já morreu mais um, mas um dos últimos trabalhadores a morrer no interior de São Paulo estava sendo, falta de sorte da destilaria, estava sendo monitorado por uma equipe de jornalismo. E os caras tinham marcado, registrado a produção desse trabalhador. O cara cortou 24 toneladas de cana em um dia. Dois dias depois, ele cortou, parece, 16 toneladas de cana. Depois cortou umas 12, ela morreu. É. Talvez seja suicídio. Talvez seja desespero para o sujeito chegar no final do mês e conseguir receber 800 reais, 900 reais. O problema é a forma de pagar esse trabalhador. Quanto você tiver esse salário por produção e exigir do trabalhador produção, 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 não vai chegar a isso. Isso talvez seja jornada exaustiva. Para a gente fechar aqui, só para não deixar a discussão pela metade, aí nós chegamos às condições degradantes. A meu sentir, essa jornada exaustiva é perfeitamente compreendida dentro das condições degradantes. e aqui nós temos um avanço, aqui nós temos um avanço, avanço entre aspas, em relação à normativa internacional, porque a normativa internacional não trata de condições degradantes. Veja que a OIT faz uma campanha pelo trabalho decente, exige que o trabalho seja decente, seja digno, mas não chega a ponto de propor a criminalização dessas condições. O Brasil propôs. Então, se você encontra o trabalhador, e nós encontramos inúmeros trabalhadores em condições absolutamente degradantes, trabalhadores abandonados à própria sorte no meio do mato, vendo quatro pedaços de pau fincado no chão, uma lona preta por cima no meio do mato, um córrego do lado, quando tem o córrego tem que agradecer, porque é água corrente, senão é um buraco no chão cheio de água, para tomar banho, beber água, fazer cocô, fazer xixi, lavar roupa, fazer comida, dividindo aquela água com gado. Isso é absolutamente degradante. Então, isso o legislador trouxe para a seara da criminalização. A gente ainda avança aqui em relação à proteção do trabalhador enquanto ele está prestando serviço. A negativa de ceder os equipamentos de proteção individual. e aí você segue e vai chegar aqui à restrição de locomoção em razão de dívida, que eu identifico como trabalho forçado. Então, aqui, dos quatro tipos, aparentemente, eu identifico dois, dois grandes tipos, o trabalho forçado e a condição degradante. E aí, eu aproveito para usar a terminologia correta, que é trabalho forçado na forma como está na normativa internacional na Convenção 29 da OIT e na forma como está agora no Código Penal. Artigo 149. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui, algumas identificações de formas como você identifica. E aqui, você tem... Essa é uma expressão que eu gosto de usar e não é minha, infelizmente, não é minha, é de um procurador. do Dr. José Cláudio, um procurador regional do trabalho lá de Belém, que ele fala em coisificação. Diz que o trabalhador é transformado em uma coisa. O trabalhador é transformado em uma situação em que o trabalhador não é uma pessoa, portanto, não é digna de direitos. Quando você transforma esse trabalhador em coisa, você está degradando de forma absoluta a condição desse trabalhador. Vira mercadoria. E, nos nossos dias, mercadoria barata. Mão de obra desqualificada. Essa foto é interessante porque acaba com esse mito de que o trabalho escravo é apenas em relação a pessoas da raça negra. se você ver o trabalhador cortando cana, a foto de longe você não consegue ver bem, mas a agressão que sofre o trabalhador fisicamente. Essa sequência aqui é muito interessante. O ministro Lélio, ontem, eu estava mostrando essa foto para ele e ele achou que era uma montagem. Mas, veja só o que acontece ali. não é montagem. Isso aí, eu não sei, eu não tenho terra nem embaixo da unha, mas nas plantações é absolutamente necessário espalhar calcário para corrigir a acidez, para corrigir o pH do solo. E o calcário ele é dissolvido e removido junto com a terra, então ele tem que ficar é é um pó. E o calcário são pedras. Então a pedra tem que ser quebrada até que ela vire pó para poder espalhar o pó na terra. Os trabalhadores estão ali em cima exatamente quebrando o calcário e transformando as pedras de calcário em pó. Então o sujeito vem com a máquina e joga o calcário em cima deles e não dá tempo nem do trabalhador descer dali para jogar o calcário. Joga em cima do trabalhador mesmo. É um banho de calcário. Isso aí é a identificação de condições degradantes sub-humanas. Tem mais um trabalhador sem equipamento de proteção individual. Trabalhador numa carvoaria. Isso aí quase não deu para ver, né? Um trabalhador que está sem camisa, descalço, de bermuda, fazendo carvão. aí já trata do aliciamento. Farta distribuição de bebida alcoólica e o tal do caderninho ali onde são registrados os débitos, as dívidas. Está aí o caderninho. Aí você encontra às vezes a Valdeires apreendeu um caderninho onde estava assim liberdade. Isso é o trabalhador que estava devendo. Isso pode ser tanto em relação ao patrão quanto em relação à pensão, a chamada pensão peoneira, as pensões onde ficam os peões aguardando uma oportunidade de trabalho e o gato vai lá e compra o trabalhador. Chega na pensão e diz, quantos trabalhadores tem aí? Ah, tenho cinco, seis. Qual é a dívida deles? 500 reais. Paga. Cinco trabalhadores, 500 reais, 100 reais cada um e ele bota no caderninho. Para começo de assunto, o trabalhador já está devendo a eles 100 reais. é a compra da liberdade. Dali em diante, a dívida só aumenta. Acho que a gente para, não é? aplausos. Obrigado.